Eu, você, todos estamos apaixonados pela turnê de 40 anos do Daniel E é claro que o Zinho colou aqui no Expo Minas Pra acompanhar esse super show de perto Vem comigo! Esse é o maior palco que a Start já montou Grande estrutura de sonho e luz, painel Então foi toda uma estrutura bem pensada Pra poder entregar um grande espetáculo que esse show merece É uma honra pra Start Produções estar produzindo esse evento E o retorno do Daniel pra Juiz Flávio depois de 15 anos sem vir aqui A expectativa tá lá em cima Essa é a terceira vez que eu venho no show dele Cresci ouvindo o João Paulo e o Daniel Então assim, o coração tá mil Tá perfeito, a gente tá perto Por ser um especial de 40 anos, é das melhores E eu sou bem sertanejo antigo Uma das músicas que eu mais gosto dele é Nelore Valente Eu cresci ouvindo o Daniel Sempre que eles viram o show dele Tenho certeza que vai ser top demais da bota Próximo evento da Start Um evento já consagrado em Juiz Fora Arena Music Festival Quinta edição e todas assim com casa lotada Então dia 17 de novembro Espero todo mundo no terrazo Com o Jota Quest, Pato Fundo e Nando Reis Com expectativa de casa cheia Não faltou por aqui, foi muita animação E momentos perfeitos para relembrar Grandes sucessos da música sertaneja A TVzinho fica por aqui E até a próxima